E no vídeo de hoje, galera, eu trago aqui pra vocês um mini projetor com custo-benefício absurdo da Bytec. Galera, tô usando aqui a camisa da Bytec, não sou o garoto propaganda deles, mas tô aqui retribuindo o carinho, porque eles mandaram essa camisa aqui pra mim de brinde no meu super unboxing, quem acompanha aqui o canal sabe do que eu tô falando, e principalmente em retribuição o carinho todo aqui, um canal que eles deram um cupom de uso exclusivo aqui do Marcos Tech pra você conseguir comprar esse mini projetor top, galera, o Bytec K6, num precinho absurdo. Só tenho pra falar uma coisa pra vocês, o cupom de desconto exclusivo do canal é de mais de 200 reais, e você vai levar esse bichinho aqui no preço final por menos de 50 dólares. É isso mesmo, meus amigos, e isso daí só vai valer pra quem ficar comigo aqui até o final desse vídeo e aproveitar a promoção de lançamento desse projetor, que vai ser amanhã, segunda-feira, dia 31 de agosto. Quer saber tudo sobre o Bytec K6 e se ele é ou não é uma boa compra pra você? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês, e hoje vamos aqui de review completo de mini projetor custo-benefício incrível da Bytec, e eu tô falando aqui do Bytec K6. Galera, mini projetor que me surpreendeu de cara, quem assistiu o meu super unboxing viu eu abrindo ele pelo tamanho. Ele, de fato, é um mini projetor, e ele tem aqui configurações bem interessantes pro preço que ele vai sair, que como eu falei pra vocês, é um preço absurdo de bom, imperdível, não tem como, gente, não tem. Se você tá pensando em comprar um projetor aí bom e barato, você tem que considerar esse projetor de qualquer forma, você não pode ignorar ele, assista o review que eu acho que vai valer a pena, tá? Então vamos lá, galera. Mini projetor, não tem aqui especificações na embalagem, mas eu vou falar pra vocês logo de cara. Ele tem uma resolução nativa aqui HD 720 pixels, tem aqui uma luminosidade que o brilho dele é de 200 ansilumes, ou seja, é um projetor pra se utilizar em ambientes com iluminação controlada. Quanto menor a iluminação, melhor. Mas o ideal realmente é no escuro, você tem aí o melhor desenvolvimento desse rapazinho aqui também. Consegue fazer projeções aqui de até 200 polegadas, mas também você vai ter uma projeção com melhor qualidade aí entre 80 a 120 polegadas, que já é uma tela bem grande. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, na prática, o funcionamento dele, além das funções que tem aqui, tá galera? Deixa eu abrir aqui, que eu vou mostrar aqui já a surpresa que eu tive logo de cara. Quando eu tirei ele daqui, olha o tamaninho dele, super bem embalado, bem protegido. Ele tá aqui dentro, tá gente? Deixa eu só tirar aqui essa outra parte pra mostrar pra vocês. E aqui na caixinha a gente tem mais algumas coisas. Deixa eu jogar isso pra lá agora. Pra ali. E aqui ó gente, a gente vai ter a fonte, a fonte pra você utilizar ele direto na tomada. Tem aqui uma coisa interessante dele, que eu já vou falar pra vocês. A gente tem aqui um cabo HDMI, temos o controle remoto, e tem também um cabinho aqui AV, aquela entrada AV aí, também pra você utilizar, dependendo do tipo de TV que você tem aí, também tem essa possibilidade, além do manual de instruções, beleza? E aqui gente, a gente tem um mini projetor, mini mesmo galera. Olha o tamaninho disso. Olha o tamaninho desse mini projetor. E olha essa construção galera. Olha isso. É muito pequenininho. Olha aí. Só pra vocês terem noção do tamanho dele. É muito pequenininho e muito bonitinho assim. É um, digamos assim, um negócio meio retrô. Você vê que é uma construção meio retrô. Muito bem acabada aqui, com esses botões aqui cromados, com as funções todas aqui. Aqui você tem um ajuste aqui ó, de profundidade pra poder fazer o ajuste do foco do projetor. E aqui embaixo a gente tem os pezinhos emborrachados. Tem aqui a rosca pra você, se quiser botar ele num tripé ou mesmo colocar num suporte de teto pra pendurar ele de cabeça pra baixo. Aqui do ladinho a gente tem, cadê? Dessa parte aqui é o alto falante. Dessa outra parte aqui é o cooler pra resfriamento. E aqui embaixo é o filtrozinho dele pra poder aqui, é pra onde entra o ar e tem um filtrozinho dele pra tentar proteger ele de poeira. Mas lembrando tá gente, esse tipo de projetor, projetor baratinho, ele não tem a ótica selada. Isso daqui é exclusivo de projetor mais caro. Então já tem em mente. Daqui a pouco na prática eu mostro pra vocês uma situação e vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Aqui a gente tem vários botões aqui de comandos, vou tentar mostrar pra vocês aqui. Aqui é o de ligar e desligar, o botão de menu, aqui de confirmação. Esse daqui eu não tô conseguindo enxergar, deixa eu ver aqui. É o de voltar e aqui pra cima, eita quase que cai, pra cima e pra baixo. Logo da Baintech. Então bem bacaninha. E aqui atrás a gente tem as entradas, olha só galera. Aqui tem a entrada USB, que eu vou já falar aqui, vou falar logo. Ele pode aqui colocar tanto um pendrive ou um HD externo pra você fazer leitura, por exemplo, de vídeos, imagens e fotos. Assim como você pode também utilizar ele pra transmitir a imagem, por exemplo, do seu celular, seja iPhone ou seja Android, diretamente via cabo. Você conecta aqui o cabo USB tipo A e liga direto no seu celular, USB tipo C, por exemplo, no caso do meu, ou Lightning no caso do iPhone, e você vai transmitir a imagem imediata, sem atraso. É muito bom, por exemplo, porque ele não tem o sistema Android embutido. Então como não tem, você pode usar só o seu celular também pra espelhar e já fica bem interessante também aqui a situação. Aí a gente tem, claro, o cabo, HDMI, entrada HDMI, claro, né? Pra você ligar, por exemplo, o seu notebook ou qualquer dispositivo via HDMI. Aqui é o leitor de infravermelho do controle remoto. Aqui, gente, a gente tem um cabo USB, uma entrada USB tipo C. Essa entrada USB tipo C serve pra você ligar ele via, por exemplo, carregador. Se tem um carregador de celular via USB tipo C, você consegue alimentar ele com esse carregador. Assim como você consegue também, não tem nenhuma por aqui por perto, você consegue utilizar ele também com Powerbank. Então você consegue levar ele pra qualquer lugar, liga direto na Powerbank e pronto, não precisa de tomada, não precisa de energia pra ligar. Mas lembrando que a sua Powerbank, quanto mais potente ela for, quanto mais velocidade ela tiver, capacidade, digamos assim, potência em watts, mais ela vai conseguir entregar brilho. Ele não consegue ter o mesmo brilho que a gente tem na tomada. Eu testei aqui, tem uma diferença de brilho na tomada, onde você tem direto assim, ligado direto é onde você tem um maior desempenho e mais brilho. Mais uma situação ou outra que você quiser, você pega uma Powerbank e principalmente se ela tiver aí 12 volts e 2 amperes pra cima, aí você já vai ter uma potência um pouco mais forte aqui e já dá pra você utilizar bacana, levando ele com você pra onde você quiser. Continuando aqui galera, a gente tem também, ó, aqui a entrada auxiliar, aqui de fonte de ouvido, então você pode utilizar como entrada auxiliar pra ligar numa caixa de som, numa fonte de som externo, até pra melhorar, já que o som dele é bem simples. Aqui a gente tem também a entrada AV, aqui ó, a entradazinha aqui pro cabo AV, e a entrada aqui da fonte de energia. Então são todas essas aqui as funções e especificações do Bytec K6. Mas o que eu tenho certeza que vocês querem ver é ali na prática, é ver o brilho, ver resolução, e é isso que eu vou preparar pra vocês agora, vou montar ele ali na sala e vou mostrar tudo pra vocês, o máximo assim da percepção que eu tive, pra que vocês possam entender um pouquinho mais, depois a gente volta. Pra eu entregar pra vocês a minha conclusão, se vale ou se não vale a pena, e principalmente entregar ali o tão prometido cupom de 45 dólares, que só vai começar a valer, gente, dia 31 de agosto, a partir das 4 horas da manhã. Vão ser 100 cupons exclusivos aqui do canal Marcos Tech, vou tentar conseguir mais, mas por enquanto são 100. Então vamos lá, vamos pegar aqui o início dos nossos testes, depois eu volto pra entregar o cupom pra vocês. Bom galera, já aqui com vocês, projetou aqui o Bytec K6 ligado direto aqui na minha parede, não tem nenhuma tela aqui embaixo, e aqui ele tá aproximadamente 3 metros de distância, um pouquinho menos, 2,80 metros mais ou menos, tá gerando a projeção desse tamanho aqui, que é uma projeção grande, pra vocês terem noção aqui do tamanho da projeção. Então, é uma projeção de um tamanho já considerável, tá? Lembrando aqui, não está totalmente escuro, tem uma luz ligada ainda ali atrás, eu vou desligar daqui a pouco, pra vocês verem ele no melhor do seu desempenho, como eu falei pra vocês, no escuro total, 200 ansilumens, ele vai se comportar tranquilamente bem. Aqui, gente, é o sistema deles, e eu vou mostrar também uma situação, que como é um projetor de baixo custo, e geralmente projetou aí abaixo de 800 reais, 900 reais, ele raramente, você vai ter alguma situação onde ele vai ter a ótica selada, onde não vai acontecer, por exemplo, de poder entrar micro sujeiras, poeiras dentro da lente, e você eventualmente tem que fazer uma limpeza. Foi interessante isso acontecer aqui, claro que eu não queria, porque é um trabalho que eu vou ter depois, vou ter que abrir pra arrumar, mas vocês podem ver, tem um pontinho bem aqui, um pontinho preto, que é justamente essa poeira que acontece, então, projetores de baixo custo, tem um em cemento, que se precisar, vocês vão ter que, eventualmente, se o local que você costuma projetar é um local aberto, tem contato direto com poeira, alguma coisa do tipo, pode acontecer isso, e eventualmente você tem que abrir o projetor pra fazer uma limpeza pra imagem voltar a ficar 100%, beleza? Mas vamos lá, gente, aqui ó, que é o sistema, onde você pode aqui acessar a parte de filme, e música, fotos, tá? Essas três partes aqui você pode acessar através do USB, tem entrada USB no projetor, você pluga lá atrás, um pendrive ou um HD externo, alguma coisa do tipo, pluga lá, você pode acessar aí os seus arquivos, de repente você tem aí filmes guardados, armazenados, músicas, fotos, você pode projetar diretamente aqui também. Tem a opção aqui de espelhamento, galera, essa opção é bem interessante, basta você conectar um cabo, um cabo comum desses mesmo, tanto pro Android USB normal pro USB tipo C, ou pra iPhone USB normal tipo A, pro cabo Lightning também, só plugar, e você já vai ter autorização imediata, no caso do, tanto um quanto o outro, você tem que baixar um aplicativo, ele já dá a orientação pra baixar o aplicativo, depois de baixar o aplicativo, o espelhamento já é feito de forma automática nesse campo aqui de espelhamento, aqui ó, certo? E aqui embaixo a gente tem as entradas, HDMI, AV e as funções de definir, que eu vou mostrar pra vocês aqui que dá pra gente definir, como por exemplo, aqui opções de projeção, onde a gente vai aqui ó, o modo de projeção, aqui você vai definir se quer ele de frente, no teto, invertido, tudo mais, você vai definir aqui qual o seu modo de projeção, aqui a gente tem também ó, a correção trapezoidal, aqui eu corrigi, porque como ele tá inclinado aqui, então ele tá de baixo pra cima, acabei fazendo uma pequena correção, menos 8 aqui, que o normal estaria assim ó, e aí você percebe que tem aí um desalinhamento aqui das bordas, ele dá uma desalinhada com relação à câmera aí que vocês estão acompanhando, deixa eu voltar só pra ficar alinhado pra vocês verem, você faz aqui a correção também, trapezoidal dele, voltando, aqui também, imagem, a gente tem como fazer aqui uns ajustes, imagem padrão, dinâmico, suave, utilizador, que no utilizador você tem como ajustar ao seu gosto, mas aqui o padrão, eu já gostei também, tem uma imagem bem legal, temperatura de cor, mesma coisa, se quer padrão, se quer quente, se quer frio, você pode optar e também ajustar o tamanho do ecrã, no caso a tela, você pode aqui colocar o zoom, deixa eu chegar aqui ó, pode aumentar o zoom, que já tá no máximo, ou você pode diminuir o zoom até 84%, e você deixa aqui uma tela reduzida, um tamanho menorzinho também, dependendo de onde você tá projetando, você precisa fazer esse ajuste pra aproveitar melhor o espaço aí que você estiver utilizando. Assim como você pode definir pra a proporção 4x3 ou 16x9 e resetar aqui pro padrão normal. Voltando aqui, a gente tem também configuração de som, já que configuração de som é só mais o modo, modo padrão, música, filme e desporto. E aí aqui o utilizador faz o seu ajuste também, e aqui o equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito, então basicamente é isso. E tem alguém me ligando aqui, gente, mas eu não vou atender, daqui a pouco eu te atendo, que agora eu tô no meio do review. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a parte de sistema também, a gente tem aqui definição de idioma, já coloquei em português. Temporizador, galera, você tem como botar aqui o temporizador, quer desligar daqui a uma hora, você coloca lá, daqui a uma hora, e daqui a uma hora o projetor desliga sozinho. Então vai dormir, quer deixar passando um filmezinho, alguma coisa lá, tem como fazer isso também aqui. Aqui, atualização, caso você queira fazer uma atualização, mas geralmente pra fazer atualização aqui, como ele não tem acesso à internet, seria uma atualização via cabo e USB, aí você teria que pegar junto ao fabricante, mas não vejo necessidade de uma atualização de um projetor que não tem sistema Android, não tem um sistema próprio, assim, embutido, pra você fazer aí acesso das suas redes sociais, de repente, os seus aplicativos de streaming, essas coisas, tá? E aqui são informações do dispositivo, aqui o nome do projetor, a versão do sistema, essas coisas mais. Voltando aqui, então basicamente é isso, galera. Agora eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no HDMI, que tá conectado aqui, um Fire TV Stick, coloquei aqui pra ele, como ele não tem, como vocês sabem, então eu precisei botar um Fire TV Stick aqui, pra gente aproveitar, pra poder mostrar pra vocês aqui, como que ele se sai, como que é a questão da qualidade de imagem dele, e eu vou botar aqui, sei lá, vou botar aqui no YouTube, vou apagar as luzes aqui, apagando as luzes, agora sim, a gente tem a melhor qualidade possível, e eu vou colocar aqui algumas coisas pra vocês assistirem, na verdade, vou configurar aqui, vou botar um jogo de futebol, vou botar aqui algumas imagens, e vou deixar aí com umas musiquinhas aí, pra vocês acompanharem um pouquinho da qualidade, e daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, de volta aqui com vocês, deixa eu acender as luzes de novo aqui, pelo menos lá de trás, acender aqui as luzes, só pra mostrar mais um detalhezinho pra vocês aqui também, que como vocês podem ver, apesar de ser um projetor baratinho em custo-benefício, ele entrega uma nitidez dentro da resolução compatível dele, que é uma resolução HD, uma resolução bem interessante, você vê aqui que as letras, por exemplo, aqui do centro você consegue ler, não sei se a distância está permitindo aí vocês perceberem bem isso, a letra menorzinha também você consegue ler perfeitamente, e as bordas também você consegue ler sem distorção aqui, você vê que ela não está borrada, não tem borrada aqui em cima também, sobre esses resultados, o símbolo do YouTube, você vê que não tem algo assim, com uma distorção perceptível, então assim, se tem é bem pouquinho, e isso daí não é comum no projetor barato, você vê que tem um pouquinho aqui, você vê que não está tão focado mais aqui nessa borda aqui, o 4K vídeo e resultados, mas como eu falei para vocês, aqui ele está inclinado, está feito o ajuste trapezoidal, quanto mais reto você deixar um projetor desse custo-benefício, melhor você vai ter imagem, mas mesmo assim, você vê que não atrapalha, você consegue ler perfeitamente tudo que está aqui, como você consegue no meio também, é uma pequena, digamos assim, não chega a distorcer, não chega a ser algo assim, mas você percebe que perde um pouquinho de nitidez, em alguns cantinhos na borda, mas isso é completamente normal, na verdade é bem mais perceptível normalmente do que esse daqui, a maioria dos projetores nessa faixa de preço, eu diria para vocês aí, até de 400, 500 reais mais ou menos, costuma não ter um resultado tão bom quanto esse, aqui a gente tem um resultado bem interessante, de não ter essa distorção de bordas, num projetor, quer dizer, tem, mas é muito pequeno, num projetor muito baratinho galera, então basicamente é isso, vamos voltar lá para o estúdio, que é para a gente continuar e eu finalizar esse review aqui com vocês. Bom galera, de volta agora aqui com vocês, e aí, o que vocês acharam aqui do Bintech K6? Gente, confesso para vocês, fazendo aqui uma conclusão, que não conheço nenhum projetor, que entregue o que esse projetor entrega, dentro dessa faixa de preço, quem aqui já acompanha o canal há bastante tempo, mais ou menos, sei lá, um ano atrás, uns 10 meses atrás, eu fiz um super unboxing, onde eu mostrei um projetor, que eu comprava bastante, revendia bastante lá no Brasil, que era o Bintech C520, que é um azulzinho, talvez eu coloque a imagem dele em algum lugar, para vocês verem, então, ele era um projetor, 480 pixels, aqui é 720, ele tinha 160 ANSI Lumens, aqui a gente tem 200, e ele não tinha essa possibilidade, de você ligar, por exemplo, ele via cabo, fazer essa transmissão via cabo aqui, com o seu celular, então, aqui a gente tem uma evolução, e além dessa evolução, a gente ainda vai pegar ele mais barato, do que eu pegava o C520, em média o C520, eu pagava 280 reais, quando eu pegava ele na promoção, teve gente aí, já no meu grupo, que já comprou ele bastante, que na época, quando apareceu uma super promoção, também para o Brasil, mostrei para o pessoal no grupo, eles compraram, e todo mundo só foi elogio, pelo custo benefício, e aqui gente, vai ser um projetor, que vai custar 49,95 dólares, que vai dar aproximadamente, gente, que o dólar do AliExpress é diferente, mas vai dar aproximadamente, 250 reais, fazendo uso do cupom, de desconto exclusivo, do canal Marcos Tech, 250 reais, você vai levar um projetor, muito bacana, com uma resolução de 720p, ou seja, não é máximo, não é Full HD, mas também nem tem como, pelo amor de Deus, 250 reais, você vai levar um projetor, que vai fazer um cinema, super bacana para você, botar os seus filhos, para assistir desenho, assistir filme, fazer um cinemão com a família, super show de bola, como eu mostrei nas imagens, para vocês também, futebol, quer assistir futebol, show de bola também, vai funcionar perfeitamente, talvez, só para uma apresentação, powerpoint, letrinhas muito pequenas, que talvez, os 720p não sejam tão interessantes, mas até para assistir filme legendado, também dá tranquilo, suave, não tem dificuldade nenhuma, testei bastante ele aqui, é uma das melhores, se não a melhor opção, eu particularmente, não conheço nada, que você vai pagar, tão pouco, levando tanto, então eu acho, eu tenho sim, 99% de certeza, que se você comprar, o Bintech K6, principalmente, se você aproveitar, esse momento de promoção, com desconto, tenho certeza, você vai ficar bem satisfeito, quando você receber ele, levando em consideração, todas as especificações, que eu já falei para você, e o tipo de uso também, que eu já indiquei, então fica aqui, super recomendação, duvido, você comprar, pagar 250 reais, e não gostar dele aqui, para no Brasil, no Brasil, você pegar algo semelhante, você pode ter certeza, você vai pagar aí, algo entre 700 e 800 reais, pelo menos, tá gente, é mais ou menos por aí, se você não encontra, projetor é muito caro no Brasil, eu estou trazendo aqui, essa opção aqui, para vocês, junto com a Bintech, que graças a Deus, aqui confiou no trabalho, do Marcos Tech, e também, falou para eu usar a camisa, para ganhar o cupom exclusivo, para vocês, estou usando a camisa da Bintech, vestindo a camisa da empresa, para trazer o menor preço, para vocês, conseguir, esses cupons de descontos exclusivos, que a gente sempre tem que dar, uma contrapartida para a empresa, afinal de contas, é uma empresa né gente, eu estou aqui fazendo a minha parte, para tentar colaborar com vocês, para que vocês possam levar, sempre os melhores produtos, com os menores preços, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, do Bintech K6, se gostaram, e gostaram do vídeo também, não esqueçam, deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal Marcos Tech, ativa o sininho de notificações, dessa forma, você vai estar sempre por dentro, de tudo que é de melhor, do mundo da tecnologia, e da importação, assim como o cupom, cupons de desconto exclusivo, situações como essa, oportunidades imperdíveis, como essa, que eu estou deixando aqui para vocês, lembrando, o link da loja oficial, onde você vai poder comprar, esse projetor, no menor preço, está aqui embaixo, junto também, com o cupom de desconto, que o cupom de desconto é, marcos45, está escrito aqui também, na descrição, está escrito aqui no texto, para você não perder, quando começar a valer a promoção, lançou, corre lá, digita os 100 primeiros, 100 primeiras unidades, vai conseguir comprar, esse projetor, muito barato, por aproximadamente 250 reais, então é isso galera, estou indo nessa, espero vocês nos próximos vídeos, um grande abraço, valeu e fui!